O que vamo? E aí DJ M7? E aí DJ Paulinho? Que chama nos luxo? DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Olha o bonde das amigas, nesse aí já fiz família Olha o bonde das amigas, nesse aí já fiz família Foi a prima, a irmã e finalizei com a tia Foi a prima, a irmã e finalizei com a tia Foi a prima, a irmã e finalizei com a tia Foi a prima, a irmã e finalizei com a tia Comeu, comeu sua família, o BN e o Renan Comeu sua família, o BN e o Renan Já marquei hoje de noite, só falta começo a armar Já marquei hoje de noite, só falta começo a armar Porque que escanque é essa? Deixou elas mal Oh, que escanque é essa? Deixou elas mal Elas liberou geral, liberou geral Liberou pau na buceta, liberou boca no pau Vai, 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 liberou geral, vai Liberou geral, liberou pau na buceta Liberou boca no pau O que vamo? E aí DJ M7? E aí DJ Paulinho? Que chama no fluxo? Olha o bonde das amigas, nesse aí já fiz família Olha o bonde das amigas, nesse aí já fiz família Foi a prima, a irmã e finalizei com a tia Foi a prima, a irmã e finalizei com a tia Comeu, comeu sua família, o BN e o Renan Já marquei hoje de noite, só falta começo a armar Já marquei hoje de noite, só falta começo a armar Porque que escanque é essa? Deixou elas mal Oh, que escanque é essa? Deixou elas mal Elas liberou geral Liberou geral Liberou pau na buceta Liberou boca no pau Vai, vai, vai Liberou geral Liberou geral Liberou pau na buceta Liberou boca no pau Tum, tum, tum T Design